Já fiz aqui uma lista de compras nesta música que é assim Temos que levar azeitonas, pão, terresmos Já agora levo também o acordeão, que agora fazemos a festa Bom vinho, chouriça Pronto, olha, vamos fazer o caminho, vamos embora para a Suíça Fazer o caminho, vamos embora para a Suíça No áudio e nesta linda canção Deixar a distância, saudades do coração Tanta-me um sorriso, esperemos alegrar Portugal é um paraíso, é o que deixar E o meu exército encontro, o joelho e o pão Começar com poderes, e o meu doutor e a mulher É o tamanho do fim, a prata e a chouriça Com a lateral de mim, vamos embora para a Suíça Epa! Eu levo as as e com os joelhos e o pão Com a lateral de mim, vamos embora para a Suíça E aí, vamos fazer o caminho, vamos embora para a Suíça Com a lateral de mim, vamos embora para a Suíça 50- pouvós, a quê? Com a lateral de mim, vamos embora para a Suíça Com a lateral de mim, vamos verder o caminho Alimenta-me e um bom vinho, a placa e a chouriça, o que é o alcanismo, o amor atrás de mim. Eu levo as azeiteiras, o meu irmão, mas há o fogo e o que é o alcanismo. Alimenta-me e um bom vinho, a placa e a chouriça, o que é o alcanismo. Alimenta-me e um bom vinho, a placa e a chouriça, o que é o alcanismo.